Você está pronto ou não para jogar? Prontíssimo! Kevin Davies! Kevin Davies! Lindo! 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 Pode tirar uma bolacha Enquanto você vai comendo Vamos jogando a quinaça Está pronto ou não? Já acabou de comer? Já está pronto? Posso? Sword Downing! Sword Downing! Lindo! 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 Está pronto? Espera para tirar uma bolacha para tirar uma bolacha Minha bolacha mas é na tua boca Minha é melhor Não posso? 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 Stefan Kibling! Stefan Kibling! Lindo! 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 Fantástico! Lindo! Lindíssimo! Arrepiante! Quite bom September 1... Especialidade! Alうん... Sud-ёbido! LINDO! 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 Uma bolacha de tão lindo! A cuncudder viga rapaz do banho! LINDO! 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 Estes ganchos como é que estás retardado, a dizer-me é que é de lá a pôr a bolacha! É verdade! Não a viste patear a porta? Dá a pôr-te a porta sim! Onde é que estás minhas calças? Já foi! Quem é? Está abrindo o bicho! Olha o gajo! E aqui começa o combate! Já está aqui para começar o combate! Ora, batem-se! Batem-se! Choca-me-a! Choca aí, mano! Quebrei a guerra, quebrei a guerra! And I met you in the beginning! Deixa-me só os tílios! Estão prontos para combater o combate? Tem o combate, vai já começar! Tem só combate, vai já começar! Vou já pagar! Então, vá! Estão prontos! Agá está! O brito de britos! BRITO DE BRITOS! LINDO! LINDO! E-e-e-e a-e-e o que estámos a chegar agora! Então, vamos lá.